Garçom Hoje mesmo teu romance teve fim Quem eu amo casou-se hoje com outro Por isso vou beber para esquecer Não lamento a derrota, pois sei Que a bebida acalmará o meu sofrer Adeus, mulher cheia de maldade Quero beber para ter fim a minha dor Somente agora percebe que é verdade No coração desta mulher não tem amor Garçom universo, quando me ver saindo Não te aproximes, quero seguir sozinho Não tem a pena, pois quem segue é um coitado Desiludido por não encontrar carinho A despesa eu quero pagar agora Para depois ninguém me atirar desgraças Quero também que após a minha partida Por favor, jogue fora esta taça Adeus, mulher cheia de maldade Quero beber para ter fim a minha dor Somente agora percebe que é verdade No coração desta mulher não tem amor No coração desta mulher não tem amor No coração desta mulher não tem amor No coração desta mulher não tem amor